E aí galera do canal, de volta com mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou gravar um vídeo mostrando a minha dieta A minha dieta mudou mais uma vez, agora eu estou na reta final da preparação pro meu campeonato Daqui 4 semanas, nem 4 semanas, 3 semanas e 1 dia Então a gente já entrou numa fase bem mais restrita, com a dieta muito mais restrita Abaixamos bastante as calorias, tiramos muitos alimentos que eu comi e agora eu não estou comendo mais Então eu vou mostrar pra vocês como tá sendo a minha dieta, tudo que eu tô comendo em um dia nessa fase final da preparação Tô comendo pouco, tô comendo mais restrito por conta da competição Eu preciso secar bastante agora nessa reta final pra mostrar mais a definição dos músculos Que eu ganhei na fase de ganho, de bulking Então tá sendo um pouquinho difícil, não tá sendo fácil Você passa um pouco de fome sempre Você come, você não fica assim muito cheio Você come pra tipo, não passar fome Mas sempre cabe mais um pouquinho Mas você tem que se controlar e segurar aí Mas é por pouco tempo Só por 3 semanas depois que eu vou poder comer Fazer alguma refeição livre Antes do campeonato também A gente tem uma refeição A gente pode comer hambúrguer Dar um carbo pra A gente dá um pump aí Mas é isso Eu vou mostrar aqui pra vocês agora Minha primeira refeição agora é 8 horas da manhã Eu vou comer, depois eu vou treinar Depois do treino eu tenho muita refeição Então eu vou mostrar pra vocês ao longo do dia Minha rotina, né De treino, cardio Do que eu tô fazendo durante o dia Pra se preparar a minha competição E a alimentação também Então vem comigo pra esse vídeo Eu tô usando ovo branco Eu comprei ele na caixinha assim Pra não precisar de desperdiçar ovos, né Usar só a clara Então isso aqui é só clara de ovo branca Eu tenho que comer 4 ovos brancos de manhã 4 claras E um ovo inteiro Então eu como uma gema e 5 claras Aí eu vou colocar aqui 140 gramas Que é equivalente a 4 claras de ovos Vou ligar aqui a minha frigideira Pra fritar Eu coloco um pouquinho desse azeite aqui de oliva Só um pouquinho mesmo Só pra untar a panela E eu vou jogar o ovo depois Vou esperar aqui minha panela esquentar E jogar a clara de ovo Vou jogar aqui A clara de ovo E agora Enquanto meu ovo vai fritando ali Eu vou preparando outra parte do meu café Eu tô comendo 3 bolachas de arroz nessa aqui E aí eu pego 1 quarto de abacate E amasso E passo nos bolachos Vou mostrar pra vocês E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Um pouquinho de pimenta do reino. Um pouquinho de salsa. Coloca aqui na mão pra não sair tanto. Um pouquinho de pimenta do reino. Fiz com um quarto de abacate. E eu fiz aqui um cafezinho preto. Sem açúcar, sem nada. Só café preto. Tchau. Já fui treinar. Voltei do meu treino. Eu não levei a câmera porque ela tava descarregando. Aí eu treinei. Cheguei em casa. Fiz mais 40 minutos de cardio. Que é a bike que eu tenho ali. E agora eu tô indo preparar meu almoço. Que é minha segunda refeição do dia. Agora são 11h25. Eu tenho que comer duas refeições antes do meio-dia. Que é o café da manhã e o almoço. E depois do meio-dia eu tenho mais duas refeições. Vou preparar agora aqui minha segunda refeição. Eu vou mostrar pra vocês o que que é. E como eu tô preparando. Então agora eu vou comer peixe. Eu tô comendo só peixe por enquanto. Nessa fase. Depois a gente vai mudar pra outro tipo de proteína. Mas eu tô comendo tilápia no almoço. Então eu já tirei aqui minha tilápia. Pra descongelar. Eu compro ela em filete assim. Já é bem mais fácil. Então eu só tiro aqui desse pacotinho. Tempero. E coloco na airfryer. E eu vou preparar também batata doce. Eu vou cortar elas em rodela. E vou cozinhar. Eu piquei ela mais firme. E vou cortar. 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 Eu piquei ela mais fininha Tentei picar ela mais fininha, né Essa aqui tá bem grossa Mas eu, porque Eu vou cozinhar ela Eu vou fazer ela no micro-ondas Porque eu tô com pressa, tô com fome Então eu não vou ter paciência pra esperar cozinhar na água Eu vou cozinhar ela no micro-ondas E depois Eu vou colocar ela na airfryer Pra ela dar uma tostada Que fica mais gostoso, aí eu coloco uns temperinhos Também que eu vou mostrar pra vocês Aí eu coloco na vasilha, assim Deixo ele meio aberto Então eu vou colocar aqui no micro-ondas Quem não sabia que tem como cozinhar batata No micro-ondas, fica sabendo aí agora Aqui tem até uma opção Batata Cozinha por 4 minutos e 40 Batata já tá cozida Tudo junto, né Coloco a batata E a tilata junto Agora eu vou temperar Eu vou colocar um pouquinho de sal Só um pouquinho mesmo Isso aqui é pedacinho de cebola Esse aqui é um tempero de limão com pimenta do reino Eu jogo um pouquinho também Eu vou colocar um pouquinho Isso aqui é tipo Uma páprica com Pimenta, chili Defumado Que a minha Coach me deu E por último Eu vou colocar um pouquinho de azeite Só um pouquinho mesmo E Vou colocar aqui no airfryer 15 minutos Deixar aqui Tá pronto Então Eu coloquei aqui Mais um pedaço de tilata Que já tava pronto Só pra esquentar E essas aqui Que já tava queimando E aqui eu coloquei também Eu tenho que comer seis aspargos Pronto Com essa refeição Já tava pronto também E eu coloquei só pra esquentar aqui O resto da batata Ai gente Eu não sei o que tá sendo Tá pegando isso com a colher É ficar a mão mesmo, tá? Que me perdoe Mas é minha comida mesmo Então é isso galera Tá pronto aqui Partiu comer Tá bonito hein O prato Conto pra vocês Daqui a pouco Se tá gostoso Chegou a hora da verdade Vamos provar A batata ficou Muito boa Nossa gente Faça uma batata doce Na airfryer Na moral Eu não sou muito fã De batata doce Mas Quando eu faço Ela assim Na airfryer Nossa Fica muito boa Fica sensacional A tilápia também Ficou muito boa Eu adoro a tilápia Quente Quente Muito aprovada A comida Muito gostosa Quando você prepara A comida assim Coloca uns temperinhos Fica muito bom Fica muito bom Nossa É muito gostosa Essa comida Eu gosto De tudo Da minha dieta Tudo muito gostoso É Porque eu preparo Tudo muito bem Porque eu gosto De comer bem A única coisa Que está sendo pouco Para mim Isso aqui É pouca comida Você fica satisfeito Mas você ainda Fica Querendo comer Um pouco mais Sabe É Mas É o que temos Para agora Né Tô indo fazer Aqui minha terceira Refeição Agora são 4h50 da tarde Tá sendo um pouquinho Tarde Mas Eu tava ocupada E deu tempo Só agora De fazer É Só água E whey Aqui dentro Eu bati E vou tomar Eu uso Esse whey Aqui Ele é whey Isolado É só proteína Não tem carboidrato Nem gordura Bora lá A real é que Isso aqui não é muito bom O whey Com água Não sou muito fã Não Mas Bora tomar Né É necessário Então O que temos Para Por enquanto Tô indo Preparar Aqui agora Minha Quarta Refeição Do dia É Salmão Com Meio Pimentão Picado Eu vou fazer Tudo na airfryer De novo E Batata Doce De novo Na airfryer Eu vou colocar A mesma quantidade De novo E os temperos Vão ser os mesmos Sal Páprica Com chili Um pouquinho De azeite E vou pegar Os outros Jay Vou colocar Ok De novo É De novo De novo De novo De novo De novo De novo Agora o bolo é comigo, porque eu fico. Muito bom, tá? Vou colocar o sal bom agora. A última coisa que eu vou comer não é nem uma refeição, é só um lanchinho mesmo antes de dormir. Que é um punhado de blueberry, que é mirtilo. Aqui é blueberry, no Brasil chama mirtilo, né? Então eu vou comer um punhadinho de blueberry e vou dormir. Aí eu pego aqui, ó, um punhado assim com a mão. Cabe aqui na minha mão. Ai, peraí que tá difícil. Tanto assim, um punhado. E como? Provavelmente essa dieta vai mudar, não vai ficar assim. Quanto mais for se aproximando do campeonato, ela vai mudando. Então conforme os dias forem passando também, como o meu corpo for respondendo, a gente vai ou tirando alguma coisa ou colocando, acrescentando alguma coisa. Se eu perder peso muito rápido, como eu já tô perdendo, a gente vai acrescentar outra refeição. Mas isso aí vai ser conforme o corpo for respondendo mesmo. A gente vai olhando visualmente como tá e a gente vai mexendo nas coisas. Mas é isso. Eu pretendo gravar outros vídeos também quando a minha dieta mudar, quando estiver mais próximo do campeonato. Vai ficando cada vez mais apertado. Vão ter dias que eu não vou ter refeições com carboidrato. Vai ser somente proteína e gordura. E isso é muito difícil. Porque o carboidrato, ele dá energia, né? Pra gente fazer as coisas. E sem carboidrato, com carboidrato baixo, a gente fica mais... A gente fica mais cansado. A gente não fica com tanta energia pra fazer as coisas, pra treinar. Os ritmos dos treinos vão diminuir com certeza. Porque a comida vai tá baixa. A gente fica mais irritado, mais estressado. Enfim. Tem alguns efeitos colaterais aí. Mas é por um bem maior, né? É pra competição somente. E depois voltamos ao normal. Mas é isso. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal aí. Ative o sininho de notificações pra mais vídeos. E foi isso. Um beijo. Falou. Fui.